O mapa da Amazon foi praticamente todo revelado. Vamos ver sobre o que tratará a série? Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? O TT News traz notícias curtas e informações rápidas para vocês ficarem por dentro de tudo o que acontece. Já aproveita e se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha e espalha a notícia. Como suspeitamos no vídeo passado sobre a série, no dia 6 de março passado foi liberada mais uma versão do mapa. Agora com muito mais nomes e trilhas. Só que no dia 7, no dia seguinte, foi liberado um novo mapa, e agora bem diferente, colocando outros lugares que não tinha e tirando outros que estavam. Para quem quiser dar uma olhada nos mapas em detalhe, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos primeiro falar rapidamente sobre o mapa do dia 6. O mapa foi publicado junto a mais um verso do Um Anel. Um para o Negro Senhor do Espaldar Tenebroso, na terra de Mordor aonde a Sombra desceu. O interessante desse mapa é que ele trouxe novas regiões. Eu tinha feito toda uma análise dele, mas como depois saiu o mapa novo, o estudo acabou ficando meio obsoleto. De qualquer forma, é interessante eu colocar algumas conclusões quanto ao período aproximado dele. Podemos ver as datas de fundação dos principais locais indicados no mapa mais recente. Se um local é mostrado no mapa, é porque ele já existia quando os fatos ocorreram, correto? Importante também a questão dos nomes, pois todos os que aparecem são os mais antigos, como Minas Arnor, Minas Ithil ou Laurelindorenan, e Kallenardon que nós vimos nos vídeos anteriores. Podemos verificar então que a data mais recente desses locais é 3320 da Segunda Era. O que aconteceu de tão importante nesse ano? Bem, em 3319 foi a Queda de Númenor. Em 3320 da Segunda Era, ocorreu a fundação dos Reinos no Exílio, Arnor no Norte e Gondor no Sul. Portanto, se fosse só esse mapa, poderíamos afirmar que a série seria sobre os Reinos Númenorianos na Terra-média, e, principalmente, sobre a Guerra da Última Aliança. No entanto, no dia seguinte, a produção divulgou um mapa completamente diferente. Alguns locais sumiram, outros apareceram, e, principalmente, o perfil oficial, Lord of the Rings on Prime, disse o seguinte, Welcome to the Second Age. E divulgaram também com o novo mapa o restante das Rimas do Anel. Um anel que a todos rege, um anel para achá-los, um anel que a todos traz para na escuridão atá-los, na terra de Mordor aonde a Sombra desceu. Portanto, meus amigos, bem-vindos à Segunda Era. Aquilo que especulamos lá no primeiro vídeo sobre a série realmente se confirmou. Ela será sobre a Segunda Era do Legendário de Tolkien. A primeira coisa que salta aos olhos é a inclusão de Númenor. Claro que a Ilha do Ponente não ficava exatamente aqui nessa latitude e longitude. Aí já entra na parte de adaptação da série. Isso já significa que os produtores possuem mais direitos do que apenas do Hobbit e o Senhor dos Anéis. Afinal de contas, o mapa de Númenor faz parte do livro Contos Inacabados. Aqui em Eriador, olha só como aumentou a área de floresta. De fato, essa parte foi desmatada com a chegada dos Númenorianos. Então, esse mapa realmente seria mais para o começo da Segunda Era. Comparando com o mapa anterior, ou seja, do final da Segunda Era, fica bem visível a diferença. Finalmente apareceu Eregion e sua capital, Ost-Nethil, e tem até a estrada que levava ao reino de Khazadun. Sim, as Minas dos Anãos, que no penúltimo mapa estava escrito Moria, agora veio com o primeiro nome. Eregion é sinônimo de... Anéis de Poder, Celebrimbor, Guaith e Myrdaim, Anatar, o Senhor dos Presentes. Lórien, que antes estava com o antigo nome Laurelindórenan, agora parece que veio com o nome ainda mais antigo, Lórinand. Amon-Lanc finalmente foi nomeada no mapa. É o mesmo local que mais tarde se chamou Dol Guldur, Lar do Necromante. Amon-Lanc era seu nome quando ali ainda era a capital do Reino da Floresta, governado por Orofer, o pai de Thranduil e avô de Legolas. Orofer só foi morto na Batalha de Dagorlad, lá no final da Segunda Era. Olha só que Imladris sumiu do mapa. Orthanc também. E elas estavam no penúltimo mapa. Imladris Valfenda foi fundada em 1697 da Segunda Era e Orthanc já para o final dessa mesma era. Se elas não estão no mapa final, é porque realmente ele deve ser do começo da Segunda Era. Também sumiram do mapa Anúminas, Fornost, Minas Anor, Minas Ithil e Osgiliath. Todas fundadas de 3320 da Segunda Era em diante. Portanto, jamais para o final. Mais uma coisa que eu quero ressaltar no mapa são as estradas que ele trouxe. A Grande Estrada Leste, também chamada apenas de Estrada Leste ou Estrada Leste-Oeste, ia de uma ponta a outra de Eriador, dos portos cinzentos à passagem nas Montanhas Nevoentas. O fato dela ligar os portos élficos de Lindon a Imladris é um indicativo de que essa estrada existia desde cedo na Segunda Era. A velha Estrada da Floresta era quase uma continuação da Estrada Leste. Uma longa estrada dos Anãos que atravessava a Grande Floresta Verde e conectava as Montanhas Nevoentas às Colinas de Ferro. No começo da Segunda Era, os Anãos controlavam praticamente todas as cadeias montanhosas do Norte. Mas nos mapas de O Senhor dos Anéis e das Terras Ermas do Hobbit, essa estrada só chegava até a borda leste da floresta, até o rio Corrente. Pode ser porque, na época desses mapas, a estrada já estava destruída em algumas partes. A estrada Norte-Sul também é datada da Segunda Era, e esse caminho ligava o Reino do Norte, Arnor, com o do Sul, Gondor. Grande parte da estrada foi destruída ou abandonada quando da Queda de Fornost, que era o ponto mais ao norte dela. Mas uma parte permaneceu em Eriador e ainda era utilizada, chamada pelo povo de Bri de Caminho Verde. A Estrada de Harad era o nome dessa estrada que ligava Ithilien a Harad no Sul. Podemos perceber que nenhuma dessas estradas foi inventada pela série. Elas realmente fazem parte dos livros, embora o mapa da série tenha alongado algumas delas, como por exemplo aquele pedaço que vai de Miflund até o Condado, lá na Estrada Leste, ou então a velha Estrada dos Anãos indo até as Colinas de Ferro. Confirmada mesmo está apenas a Segunda Era. O que muita gente está quebrando a cabeça para tentar entender é porque a existência de dois mapas. Aquele que foi sendo revelado até o dia 6 e depois esse do dia 7, que foi bem diferente. Nitidamente, o último mapa está mais para o começo da Segunda Era e é realmente o mapa principal. O que a série pode então mostrar sobre essa era? Para começar, o próprio apêndice de O Senhor dos Anéis responde. Estes foram os tempos sombrios para os Homens da Terra-média, mais os Anos de Glória de Númenor. Sobre eventos na Terra-média, os registros são raros e breves, e as datas são frequentemente duvidosas. No início dessa era, muitos dos Altos Elfos ainda permaneciam. A maioria deles morava em Lindon, a oeste das Ere de Luin. Mas antes da construção de Baradur, muitos dos Sindar foram para o leste e alguns estabeleceram reinos nas florestas distantes, onde a maior parte do povo se compunha de Elfos da Floresta. Thranduil, reino norte da Grande Floresta Verde, era um destes. Em Lindon, a norte de Loom, morava Gil-galad, o último herdeiro dos Reis dos Noldor no exílio. Era reconhecido como Alto Rei dos Elfos no oeste. Em Lindon, ao sul de Loom, morou por um tempo Celeborn, parente de Thingol. Sua mulher era Galadriel, a maior das mulheres élficas. Ela era a irmã de Finrod Felagund, amigo dos Homens, outrora Rei de Nargothrond, que deu sua vida para salvar Beren, filho de Barahir. Posteriormente, alguns dos Noldor foram para Eregion, no lado ocidental das Montanhas Nevoentas, próximo ao portão oeste de Moria. Fizeram isto porque souberam que se descobriram Mithril em Moria. Os Noldor eram grandes artesãos e menos hostis aos Anãos do que os Sindar. Mas a amizade que cresceu entre o povo de Durin e os ferreiros élficos de Eregion foi a mais estreita que já houve entre as duas raças. Celebrimbor era senhor de Eregion e o maior dos artesãos. Era descendente de Feanor. Então podemos ver a fundação dos Portos Cinzentos com Círidan, Gil-galad e Elrond, a história de Númenor do apogeu à queda, sendo que para saber tudo o que rolou aí, confiram lá os TTs nº 103 e 104. Sauron na forma de Anatar, o Senhor dos Presentes, seduzindo os Elfos de Eregion e Celebrimbor, a confecção dos Anéis de Poder e a guerra de Sauron contra os Elfos, a chegada dos Númenóreanos às costas da Terra-média e também a construção de vários de seus portos, o conto de Aldarion, a ida de Sauron para Númenor e Ar-Farazon, a fuga dos fiéis e a fundação de Arnor e Gondor, a guerra da Última Aliança e a derrota de Sauron. O penúltimo mapa, aquele que já mostra as principais cidades de Arnor e Gondor, já aponta mais para o final da Segunda Era, durante o período da Última Aliança. Se ele vai ser usado ou não, ou se a série vai começar com o mais antigo partindo para o mais novo, nós não sabemos. Há quem acredite que a série irá mostrar duas linhas do tempo, uma mais do início e outra mais do final da Segunda Era. Eu já acho essa hipótese um pouco mais difícil, pois ela poderia confundir o espectador não iniciado. Então é isso, pessoal! Isso era o que tínhamos para hoje. Sempre que necessário faremos posts em nossas redes sociais ou então gravaremos vídeos aqui no YouTube. Não esqueçam de apoiar o canal se tornando padrinhos ou então comprando livros pelos nossos links lá da Amazon.com.br. Todas as informações estão aqui embaixo na descrição do vídeo. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês! Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau! 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 Tchau!